Mais um ano estamos aqui, patrocinando o CQCS, esse evento que é um dos maiores da América Latina do setor de seguros e de inovação. Este ano o evento está incrível, com muito conteúdo. Nós tivemos a honra de participar de um painel abordando sobre o marketing do futuro e trazendo as tendências que a Europa Assistants tem para esse mercado. Tivemos com as palestras muitos insights para criar um novo portfólio, produtos novos para atender o mercado nesse momento de muita inovação e muita mudança. O CQCS 2023 foi um sucesso. Reforçamos a parceria com clientes existentes, encontrando amigos do mercado. É uma grande oportunidade para mostrar para vocês e para os nossos parceiros e para todos os participantes desse evento, as nossas melhorias e avanços tecnológicos para o segundo semestre de 2023. Estamos com o Stand, onde a gente está apresentando todas as soluções das nossas linhas de negócio, do setor auto, do setor lar e família, saúde e a nossa novidade que é o Seguro Viagem. Nossa plataforma digital para poder ligar a qualquer uma seguradora ou qualquer um cliente que queira distribuir os nossos produtos em todo o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.